O Pitbull impressiona a todos pela sua força. Sua cabeça larga entre as bochechas se encaixa em um pescoço musculoso e bem definido. O American Pitbull é muito musculoso, atarracado, mas ainda assim um cão ágil que é extremamente forte para o seu tamanho. As orelhas costumam ser cortadas, embora isso seja opcional. Os dentes devem formar uma mordedura em formato tesouro. Desenvolvido a partir dos antigos tipos Bull e Terrier, o American Pitbull Terrier foi criado como um cão faz tudo de fazenda, trabalhando com um guardador de gado e porcos. Algumas pessoas direcionaram seus talentos para os esportes de luta. Alguns defensores da raça argumentam que ele era originalmente o antigo Bulldog. Antigas gravuras e esculturas dão razão para que se acredite nisso. Eles mostram cães que se parecem com a raça atual, fazendo coisas que o cão ainda é capaz de fazer. O American Pitbull Terrier tem grande prazer em agradar. Despertou mais respostas emocionais humanas, racionais e irracionais do que quaisquer outras raças que existem. De forma alguma, esses cães são odiadores ou comedores de pessoas. Suas tendências agressivas naturais são direcionadas a outros cães e animais, não a pessoas. Porém, se forem corretamente socializados com firmeza, mas também calma e confiança por um consistente líder, eles não serão agressivos nem mesmo com outros animais. Quase sempre obediente, está sempre ansioso para agradar seu mestre. É um cão de guarda extremamente corajoso, inteligente e muito cheio de vitalidade. Vamos agora ver alguns mitos e verdades sobre o Pitbull. O Pitbull tem mandíbulas que se travam e não abrem mais depois que morde? Isso é um mito. Suas mandíbulas são como de qualquer outro cão. A diferença pode estar na força da mordida se comparada com outras raças menores ou de crânio menor. Pitbulls são imprevisíveis e mais propensos a morder do que outros cães? Outro mito. Pitbulls não são mais cruéis do que Golden Retrievers, Beagles ou outros cães populares. Em um estudo feito com 122 raças de cães pela American Temperament Testing Society, o Pitbull conseguiu uma taxa de aprovação de 83,9%. Isso é tão bom ou melhor do que os Beagles com 78,2% e os Golden Retrievers com 83,2%. Os Pitbulls são bons com as crianças? Uma verdade. Segundo essa mesma sociedade, eles estão como uma das raças mais estáveis. Devido a isso, eles são extremamente pacientes e tolerantes com as crianças. É lógico que todo cão morde. E uma mordida de um cão grande, não necessariamente um Pitbull, vai fazer algum estrago. Todo Pitbull vai marcar e atacar uma pessoa, mais cedo ou mais tarde. Outro mito. Pitbulls raramente atacam pessoas e podem ser muito associáveis com outros cães desde que acostumados a isso. Eles são animais muito poderosos e fortes e por isso, se algo der errado, ele normalmente vai fazer notícia. Quase todos os ataques de Pitbull envolveram Pitbulls não castrados. Por isso, é muito importante ter seu Pitbull esterilizado ou castrado ainda jovem, antes de desenvolver comportamento dominante e alguns vícios. Os Pitbulls são bons para os donos de cães de primeira viagem? Outro mito. Embora essa raça seja fantástica com as pessoas, os Pitbulls podem ser um desafio. Eles são extremamente fortes e atléticos e necessitam de atividade física e de socialização intensa. Muitos cães dominantes dependem de um dom autoritário e dominante para poder conter os seus instintos. Pitbulls são bons cães para apartamentos? Verdade. Apesar dos Pitbulls serem atléticos e adorarem sair para jogar e fazer atividade física, eles podem passar um dia inteiro dormindo no sofá. Eles não perdem muito pelo e se saírem duas ou três vezes para passear, podem se adaptar à vida em apartamentos. Pitbulls de nariz vermelho são mais agressivos? Mais um mito. Nariz vermelho é simplesmente uma cor. Eles têm um leve pigmento, mantendo o nariz levemente rosado, com olhos amarelos ou verdes. Mas eles são exatamente iguais aos tigrados, amarelos e de outras cores. Pitbulls são fáceis de treinar? Verdade. Extremamente fáceis de treinar. Tudo o que eles querem fazer é agradar o dono e aprender facilmente os primeiros ensinamentos. Pitbulls não podem estar com outros cães ou gatos? Mito. Este é provavelmente o maior equívoco e o maior mal entendido quando se trata dessa raça. Com formação adequada em manejo, o Pitbull pode aprender a viver em paz na companhia de outros cães e gatos. É lógico que nesse caso a castração se faz necessária e tem que evitar qualquer comportamento de disputa entre eles. Pois em uma briga, eles certamente vão ganhar, pois são muito fortes. Dependente da raça, todo cão pode ter um desvio de comportamento, quer que seja de origem genética, racial ou mesmo trauma de criação. O importante é ter bom senso e controle sobre o cão, sabendo identificar quando ele se torna agressivo, passando a oferecer risco a outros animais e outras pessoas. E aí, gostou desse vídeo de hoje? Você tem Pitbull em casa? O que você acha dessa raça? Você acha que ela é perigosa? Você acha que é um mito mesmo? Essa questão do perigo? Você acha que a mídia trabalha de uma forma negativa com os cães? Deixe sua opinião aí abaixo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.